E aqui em frente ao Centro de Ciências Rurais da UFSM, embaixo de uma árvore, encontrei duas mães, uma no Rio de Janeiro e uma de São Paulo. Se conheceram aqui no vestibular? Exatamente. Nós estamos aguardando as filhas. Ontem nós nos conhecemos. E como é que está a expectativa para a filha para passar no vestibular de medicina? Nossa Senhora, não sei quem está sofrendo mais. Se sou eu ou se é ela, mas acho que sou eu. Estou sofrendo mais. A expectativa é grande, a gente fica naquela torcida e esperando que dê tudo certo. Como é que foi o ano de preparação da filha para o vestibular? Ela estudou bastante. Eu acho que ela está preparada. Ela estudou bastante. O objetivo dela é esse. Então ela estudou bastante. E é a primeira vez que ela está tentando? Primeira vez. E por que escolher a UFSM para fazer o vestibular? Vire de tão longe assim? Ela esteve pesquisando, vendo as faculdades de nome, e ela gosta muito do Sul. Então ela viu aqui Santa Maria e ela ficou interessada. E se interessou pela faculdade e aí veio prestar aqui. E vocês que vieram de Resende, tu também está aguardando uma amiga para fazer vestibular para a medicina também? É, vieram as duas. As duas amigas, elas fazem um cursinho junto, curso Veste. E elas ficaram se preparando durante todo o ano. Já tentaram também outras provas lá da UERJ, Estado do Rio, que é uma faculdade estadual. E elas estão se preparando bastante, estão tranquilas também. E elas vão tentar fazer o máximo possível para ver se conseguem. Ontem elas também estão bastante animadas. Não acharam a prova difícil, porque elas acharam que lá está mais difícil do que aqui. Então eu acho que estão com a facilidade. Vamos torcer, né, para que dê tudo certo, que tenha um bom resultado. E na espera, o que vocês costumam fazer durante essas quase espera de quatro horas de prova? Ah, nós encontramos com outras mães aí, ficamos conversando, a hora passou, nem percebemos, né. Foi rápido, não foi muito difícil, não. Aqui é um ambiente tranquilo, então a gente está bem tranquilo, não teve nenhuma dificuldade, não. Ok, é isso aí. O vestibular, então, formando grandes amizades, né. Felipe Laude, para a TV Campus, na cobertura do vestibular 2013.